Pois é, eu te falei, a terapia tá sovando a minha vida e você tem que fazer também. Ah, que terapia? Mas que sabe o que é isso? Meu Deus! Gordo! Bebê-aranha, o que vocês estão fazendo aqui? Calma lá, nós somos agentes secretos de La Mafiara e nós queremos uma recompensa, né gordinho? Eu não vou dar recompensa nenhuma, seus marginais alafrares, seus malucos! Isso, isso, faz isso! Não acaba com o meu carro, volta aqui papai, era uma brincadeira com o meu amigo Johnny, o gordo! Olha aqui, vem a ver, vem a ver um negocinho aqui no seu carro! O que, Alequina? Ele é novo, né? Gol! Alequina, meu amor, como você conseguiu errar isso? Nossa, eu não acredito que eu errei, é a terapia! Johnny, o gordo, acaba com ele! Johnny, o gordo, o que você está fazendo aqui? Por que você não foi no Subway ou no McDonald's? Olha só, vocês têm feito uma coisa muito errada com o Bebê-aranha, bullying, isso é errado! Minha mãe falou que eu sou lindo e eu quero levar vocês para comerem o bolo da minha mãe! Eu vou comer o bolo da mãe do gordo! Eu também quero! Eu amo bolos! Arruma um carro de quarto para a gente ir lá, papai! Você também, você é namorada do papai? Ai, a gente está conversando, sabe? Olha só, vou entrar no carro com o gordo, ele pesa, hein? A Alequina vem do meu ladinho! Vou te deixar! Sabe, Bebê, eu estava indicando uma terapia para o seu pai, eu acho que ele está precisando! O que você acha? Ai, o gordo está na frente! Ai, tá bom, vai, vai! Seu pai gosta! Papai, cuidado que ele é pesado! Eu estou vendo, o carro está se deslocando um pouco mais para a direita! O gordo realmente é muito pesado, o carro está indo para a direita sozinho! Papai, a casa dele, a mãe dele fica lá na floresta, se é que você me entende! Tá bom, filho, vamos lá então, ali na casa do antigo Huggy Wug! É, isso mesmo, o gordo é muito pesado! Ele está capotando o carro inteiro, mas eu acho que a casa do antigo Huggy Wug é mais ou menos por aqui, não é, filho? Sim! Todo mundo pula! Olha o terremoto do gordo! Terremoto! Olha, a gente chegou aqui e o meu Jorginho já foi lá para dentro! Nossa, que cheirinho gostoso! Parece que estou sentindo o cheiro de bolo! E também de biscoito! Que cheirinho de bolo! Olha só, o gordinho já deixou um food truck ali para a gente, que o pai dele faz estrogonofe dentro do açaí! Sério, o Jorginho já entrou? Já, ele está lá dentro! Olha só, Maranhão, você prefere estrogonofe de carne ou estrogonofe de frango? Eu prefiro estrogonofe de carne! E você, bebê? Eu prefiro frango, porque frango é uma proteína melhor para o nosso coração! Ah, eu prefiro os dois! E a proteína barata! Olha só! Eu prefiro um x-tudo! Uou, olha isso, pessoal! Caraca, rosquinhas! Eu amo rosquinhas! Espera aí, deixa pra mim também! Eu adoro rosquinhas! Ainda mais pelo Sprite! Hum, eu gosto com Coca-Cola! Hum, que rosquinha deliciosa! Sabia que aqui em Curitiba tem cueca virada? Ei, gente, mas espera aí! Está meio estranho, né? Como que a gente pegou tudo isso de graça? Não tem ninguém para a gente pagar? Isso parece uma isca! Parece que está envenenado! Será que está envenenado? Pode ser! Pode ser! Pode ser! Ei, vocês estão se sentindo bem? Não, não, não! Espera aí! Calma aí! Você está assistindo o vídeo até aqui ainda! Não deixou o like e nem se inscreveu no canal Brick Games? Cara do céu! Você não sabe o que está perdendo! Se inscreve aí embaixo, porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar para esse vídeo louco! Eu estou! Ah! 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 Que isso! Que nojo! Ai! Que nojo! E a noxeta! A barriga pendei gostoso! Ai, que nojo! Peraíra, eu também estou sentindo alguns problemas nesse... Ai, não, papai! Ai, que nojo! Pera, eu estou sentindo o cheiro muito pedido! Ai, meu Deus! É gás da alegria! Vamos procurar lá em cima o meu amigo Jorginho! Vai lá! Você precisa tomar o remédio! Pera, mas eu estou normal! Isso é estranho, né? Você só bebeu a Coca-Cola, né? Ai, deve ser porque eu morei um tempo na rua, já comi de tudo, entendeu? Olha aqui! Papai, olha quanta comida! Olha a mãe do Jorginho! Entra aí, entra aí! Vamos lá ver! É Tia Claudete! Oi, Tia Claudete! Como é que a senhora está? Ai, eu estou muito mal! Sai da minha casa, crianças! Vamos brincar lá fora, tá? Vé, ela é bizarra! Vé, ela é chata! Aqui, vamos procurar aqui! Ó, o Jorginho está aqui! Ô, Jorginho! Jorginho! Jorginho, fala pra gente o que você colocou naquela receita, porque o bebê está perdendo muito pedido! Olha só o que eu sei fazer dentro de uma salinha pequena! Não! Que nojo, não! Sai da minha frente! Sai! Que nojo! Está me pedindo aqui! Olha só! Papai, olha quem está aqui! Cadê você, bebê-aranha? Ué, essa casa é uma mão assombrada! Ela é estranha! Tinha o santo aqui, mas ele sumiu! Caraca! É, filho! Bom, parece que não tem muita coisa pra gente fazer aqui! Olha aqui, vai dentro! Você está se sentindo melhor? Passou a vontade de peidar? Vai dentro! Ah, não! Que coisa! Peraí, eu tenho uma cura pra você, Homem-Aranha! Olha aqui! Toma! É um raradinho, mas será? Agora falta você, bebê! Não vai sair correndo, hein? Não, não, não! Não vai sair correndo! Volta aqui, bebê! Não! Vem aqui e você vai parar de peidar! Não, nunca! Eu vou peidar pra sempre e eternamente! Por que você mostra disso, seu nojento? Não! Bebê maluco! Corre! Vem, a gente precisa pegar ele pra gente vacinar ele! Não! Bebê, volta aqui! Eu sou muito rápido! Mais rápido que um trombão! Bebê, olha só! Se você não deixar eu te vacinar, você vai peidar pra sempre! Ele está fugindo pra floresta, Helena! Venha, venha, venha! Olha só! Cadê você? Eu estou aqui, papai! Ei, eu vou te vacinar! Toma! Ai, meu Deus, eu falei! Ai, eu errei! Espera! Cuidado, Anequina! Ele vai deitar no chão e você tenta examiná-lo! Espero que ele não peide enquanto você examine ele! Muito mara, né? Tem um cara aqui! Por favor, não peide! É o pai do Gogo! É o pai! O quê? Ele é o pai do Gogo! Eu pego com ele! Ele envermelou vocês! Olha aqui! Vou fazer aqui, ó! Mexe! Ai, peraí, peraí, peraí! Aqui? Conta o barulho da minha barriga! Ah! Eu volto, bebê! Ai, meu Deus, que nojo! Pera, mas eu te dei a vacina! Não era mais pra você peidar! É, eu vou peidar na sua cara até onde eu quero! Meu corpo, minhas regras! Ai, que nojo! Não, 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 não! Eu acho que eu vou embora daqui e eu não quero mais saber de vocês! Tchau! Não, volta aqui, Arlequina! Eu quero me dar na sua cara! Eu tenho uma solução, Arlequina! Ué, quer vir? Arlequina, volte aqui, Arlequina! Ainda não! Vem aqui! Hã? Eu tenho uma solução! Isso! Cuidado, ele vai te... Ah! Eu acho que aquele loja fez muito mal pra ele! Ele tá... Ele tá muito mal! Arlequina, eu vou ter um antídoto nesse gás aqui! Eu só vou jogar o gás na cabeça dele! Ah! Não, não, não! Ninguém vai cagar! Ai, meu Deus, eu vou ter que... Eu vou segurar ele! Eu vou segurar ele! Isso da copa! Meu Deus, esse moleque, eu nunca sei pra onde é que ele tá! Ele foi com o carro pro meio da floresta e já tá aqui! Ele tá na copa! Sabe essa desgraça? Para de pular aqui e toma! Isso! Toma! O que é? O Homem-Aranha salvou a pátria! É isso que peidorreiros merecem! Homem-Aranha, o que você deveria? Gás por sabonete líquido, otário! Ah! Vai ficar em terezinha! Não é nada! Ele deu um bebê menino! Eu sou de norbosta! Não! E agora eu vou infectar a boca de vocês! Que nojo!